E aí A batalha Ela não pode caminhar Porque não tem As batinhas para andar A batinha Ela não pode caminhar Porque não tem As batinhas para andar A batinha Ela não pode mais voar Porque não tem Toma Ela não pode caminhar Eu estou aumentando a ilha Para ver se a gente consegue esse espaço Tem muita coisa acontecendo aqui Você vai ter que tirá-la daqui Deixa eu tirar Meu corpo não resiste Como assim? Agora você que manda Você que está com o negócio Eu estou com o negócio? Meu Deus do céu Eu recebi um negócio que eu joguei instantaneamente Eu nem olhei Você matou a barata Você falou para eu parar Mara! Eu tenho um sombreiro agora Eu tenho um sombreiro Eu não fui caminhar Porque não tem Porque não tem A batinha para andar Agora sou eu que mando nisso aqui Beleza tudo bem Beleza!